Bom, bom dia, boa tarde, boa noite, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, eu sou o Yokai. O vídeo de hoje é um FD, fixo em debate, ele é anime de domingo, é... OVA da vez, na vez, mais um OVA, deve ser um filme, mas vale a pena esse OVA porque ele é um OVA que ele faz, entre aspas, conexão com o outro que eu tinha lançado já há um bom tempo e eu nem toquei, só filme tocar depois que eu vi. Ele é da Rumiko Takahashi, né? Uma das histórias da Rumiko Takahashi na sua começo de carreira lá na década de 80, né? Ela tem umas coleções de histórias que são adaptadas em anime, né? Depois, claro, ela faz no Yasha, depois ela faz Ramamei, depois ela faz uma penca de coisa até hoje, ela não parou hoje ainda, né? A mulher deve estar com 70, poucos anos, não sei quantos anos tem a Rumiko Takahashi, mas... Ela é uma lenda dos mangás, né? Que nem a Clamp, que nem o Miyazaki, entre outros, né? E a Rumiko Takahashi, gravando a tela com vocês e comigo aqui, ela tem aqui, ó... Esse Rumiko's World, né? Que é uma das obras dela, onde tem vários contos. Incluo nesse daqui que eu vou apresentar hoje, que é o Fire Tripper. Mas tem várias obras aqui, aqui é trilogia e tal, não sei por que esse trilógio, mas enfim, tem várias obras, entre as quais algumas eu vi, outras não, né? Varia muito. Com temáticas bem experimentais, assim, ó... Publicado em 78, olha, bem antigo mesmo, tá? Mais de 40 anos atrás. É um negócio bastante, bastante... É... Icônico, né? Por assim dizer. Na história do mangá e na história da animação, né? Esse é o VA que eu vou falar hoje, é esse aqui, é o Fire Tripper. O Fire Tripper, ele é um VA lançado em 85, ó... Dezembro de 85, bem depois, já... Do lançamento daqui, né? Que é 83, acaba em 83, então em 85 ele lança. E junto do Fire Tripper tem mais dois aqui, que é esse War Owl. E o Tec e o The Super Gal. O Super Gal eu já fiz review. É por isso que eu tô falando que é uma coisa que é importante eu fazer de novo. É... Trazer de novo de algum modo. Porque a Super Gal é uma dessas obras bem... Fora da curva, entre aspas, e aleatórias da Rumiko, né? Ela experimentando a sua criatividade em obras pontuais, né? Faixa sensacional, assim. A lança até um pouco depois do Fire Tripper, na verdade, é no seguinte, né? E aí esse outro que é o War Owl, eu acho que eu não vi ainda. Não sei se tem algum fã sobre aqui que já fez. Porque eu pego essas coisas meio que na sorte, né? Eu até lembro desse traço aqui, dessa personagem aqui, mas eu não tenho certeza de ouvir o anime. Fique aberto, né? Se eu vi, é um pouco depois também, em 87. É um em cada ano. Nessa trilogia de homenagem a Rumiko's World, né? Depois a Rumiko se consolida com outros animes, né? Com outras obras que é mangá e anime, e ela não para nunca, né? A Rumiko é fenomenal. Mas, focando no Fire Tripper, o Fire Tripper é uma coisa muito interessante. Essa obra aqui é uma obra fechada, obviamente, né? Esse OVA tem 45 minutos. Quantos minutos, hein? 50 minutos, pouco mais. É de viagem no tempo. Só que é bem bolado, tá? Temos dois personagens principais. A Suzu e o Shuku, né? O Saku. O Sakumaru, né? Sakumaru. A Suzu, que é a Suzuka. E esse aqui. Eu vou pegar aqui na referência do mangá, que tem o nome mais adequadamente. Não, é só esses dois mesmo. E qual a lógica da história, né? A Suzu, ela é uma menininha de uns 3 poucos anos, né? E mostra a origem dela. A origem da Suzu é que ela tá na época do Sengoku, ali, na... Pouco antes da unificação do Japão, né? Época dos estados em guerra generalizada. Ela vive num vilarejo de bandidos, barra... Vilarejo normal, com alguns... Algumas pessoas que têm armas, usam armas. E saqueiam outros clãs, né? São clãs, assim... Que moram em vilarejos próximos e tal. E tem um saque ali, né? O Shuku é um desses saqueadores, né? Ele é um cara de 16 anos. É um moleque de 16 anos, mas que usa uma espada e tal. Tá num... Num mundo anárquico, né? Onde ele é literalmente um ladrão. Um bandido da montanha. Um bandido do vale, no caso. Não sei se é bem da montanha, porque ele não tá numa montanha. E a Susa é a irmãzinha dele, de 3 anos. E daí ele tem ali os esquemas de umas guerras com outro clã. Esse outro clã responde pelo nome de Akauma. O clã do Akauma, que é o chefe deles, né? É um tipo de clã específico, assim, de família. É de bandidos mesmo. É... Que... Eu não sei nem como descrever. Mas é como se fosse um grupo mercenário. Das guerras ali, generalizadas do cenário. Que lucra em cima disso também. E ao mesmo tempo, rouba um grupo de saqueadores. E roubam os vilarejos. Rouba a galera. Estupra, mata e tal. Faz tudo esse tipo de coisa. No mundo ele não tem lei, né? É um mundo sem lei. Literalmente faroeste japonês. Né? Só que com katanas. E aí, no caso, a Susa, que é a irmãzinha dele. Numa... Num dia que ele é atacado pelo esse Akauma aí. É... Devido a eles terem roubado eles. Tem uma treta entre eles. Eles roubam algumas coisas do Akauma. Como ataca o vilarejo. O vilarejo tem proteção. Tá? Eles conseguem se defender. Mas... O vilarejo é meio que queimado, né? Destrói o vilarejo onde eles estão ali. E a Susa, a irmãzinha, tá na casa. Ela dormindo, né? E as chamas rodeiam ela. Ela fica aprisionada nas chamas. É uma menininha de 3 anos. Com o Guizo, que ganha de presente do irmão, né? Que é o Chaco. E daí acontece uma coisa muito misteriosa. Que a Susa, quando ela é a morrer. Queimada e atropelada por um tronco. Ela tem um poder que é desperta dentro dela. Que é um poder dela mesmo. Particular dela. Não tem nada a ver com nenhum elemento. É só um poder dela. Ela teleporta pro futuro. E ela vai pra parar no tempo contemporâneo. Em 1990, 1980, não sei. Tempo contemporâneo ali da época do mangá, né? Claramente não é 2020 nem nada. Porque na época do mangá ali era 80 e pouco alguma coisa, né? E ela é transporta pro tempo contemporâneo com a menina de 3 anos. E ela é encontrada por um casal. E depois adotada pelo casal. E criada pelo casal. Como se fosse filha deles. Então ela tem ali a ascensão dela até os 17, né? Dos 3 aos 17, por assim dizer. Ela perde a memória da infância. Porque criança não lembra mesmo, né? Criança fica confusa. Ela vai desenvolvendo ali uma personalidade. E uma vivência junto. A contemporaneidade onde ela mora. E ela tem um amiguinho. Que é um vizinho dela. Que é o Shu. Né? A Suzu e o Shu, né? O Shu é um menininho de também uns 4, 3 anos, né? Mais ou menos. Talvez até um pouco mais que isso. Porque ele é mais... Digamos, mais atlético. Mais maduro do que a Suzu quando criança, né? Mas o Shu é esse menininho aqui. Esse menininho de camisa vermelha, né? Ele acabou de operar num apendicite. Aí ele é a pre de um apendicite. Ele fala tudo errado, né? Que é criancinha. E ela brincando com ele. Que é vizinho dela. É literalmente vizinho. Não é nem parente nem nada. Não dá pra perceber se é parente ou não. Aí ela tá ali brincando com ele. Leva ele pra passear. Dá sorvete pra ele. Porque é amiguinho dela, né? Porque ela gosta de criança. Só que ela tá passando numa indústria de... De gás. Uma refinaria de gás, assim. De petróleo, né? Gás de petróleo, né? De gás natural, né? De gás que vocês entendem. Uma refinaria grande, assim e tal. E tá tendo um vazamento. E ela passando dentro do lado dessa obra aí. Desse vazamento dessa indústria ali. Que é cercada e tal. Mas a indústria explode. E quando explode, ela é pegando a explosão. E quando ela é pegando a explosão, ela tá junto com o Shu. E ela teleporta de novo. Então, o título do negócio que é Fire Tripper. É exatamente o esquema de quando ela tá à beira da morte. Junto ao fogo. Ela tem uma viagem. Uma viagem temporal. E ela é um lapso temporal, né? E quando ela viaja com o Shu. Nessa segunda vez, né? Já com 17 anos. Já adulta. Já vivendo num mundo contemporâneo. Agora ela viaja com o menininho. Ela leva junto ele. É uma menininha de 4, 5 anos pro passado na era de Sengoku. Só que quando ela chega na era de Sengoku. Durante a viagem, acaba largando a mão dele. Ele vai parar um pouco mais antes do que ela para. Ela para 10 anos no futuro. Ele para 10, 11 anos no passado a mais. Ele tá mais no passado do que ela ainda, né? O Shu. Então eles se desencontram. E ela para exatamente no momento como se fosse cerca de... Eu diria 13, 14 anos à frente do tempo onde ela sumiu. Não. Não. Errado. Ela para algumas semanas antes do tempo onde ela sumiu como o Suzu, né? Onde ela desapareceu e foi pro futuro. Ela volta no tempo um pouco antes dela mesma sumir. E ela encontra ela mesma no passado da era de Sengoku. Ela interage com ela mesma com 3 anos. E ela não sabe o que é ela com 3 anos, né? Mas ela com 17 interagindo consigo mesma. E ela descobre que a Suzu é filha de uma galera do vilarejo ali. Não especifica quem são os pais dele. Mas esses pais que são pais da Suzu adotaram por sua vez o Shu. Que veio através de uma viagem no tempo e ficou preso no passado há décadas atrás. Há uma década e pouco atrás, né? E o Shu por sua vez ele cresce e vira o irmão mais velho da Suzu, né? Da Suzu pequenininha. Então é bem bolado assim. O cara que era da contemporaneidade. Que era o cara que tinha tido apendicite. Que era um menininho chamado Shu. Ele teleportou há 10 anos antes da Suzu chegar no passado. Ele é mais velho no passado do que a Suzu quando criança. E mais novo um ano do que a Suzu quando adulta. Que ela tem 17, ela tem 16, né? Ela tem 16 anos. Essa que é a Suzu no Era Tengoku. E aí o ponto é. Ele vira o irmão mais velho da Suzu adotivo. E ao mesmo tempo a Suzu vira a vizinha mais velha dele no presente contemporâneo. Porque ele é um menininho de poucos. 4 anos com o apendicite. Corado do apendicite. Acoperado do apendicite. Então esse é o embolo, né? O embolo por quê? Eu tô dando spoiler porque já dá pra sacar isso no começo do anime, tá? Não tem nenhum segredo. Você pressiona um pouquinho até. Se você entende a história, é tudo na tua cara, né? Não tem nenhum segredo. Mas o ponto que é bem interessante é essa girada. Onde a Suzu causa a vinda do Shu pro passado. O Shu, que não tem poder nenhum, ele fica preso no passado e vira uma outra vida. Mas ele vira irmão mais velho da Suzu. Que nasceu no passado e trouxe o irmão mais velho dela no futuro distante. Do futuro distante, aliás. Para o passado. O trágico da história é as famílias. Quais famílias? A família da Suzu que vai inevitavelmente perder ela. Que ela vai se teleportar pro futuro. Ou seja, o pai e a mãe da Suzu ali que foram atacados pelos mercenários. E os saqueadores lá do grupo do Akauma. Eles vão meio que deixar a Suzu como morta. Ela vai desaparecer porque ela vai pro futuro, né? A mesma coisa acontece com o Shu na contemporaneidade e no presente. Porque os pais dele que são vizinhos da Suzu no futuro, depois. Eles vão perder o filho. Porque o filho dele vai ser teletransportado pra ela tem Goku. Ou seja, no futuro o Shu ele desaparece. E no passado a Suzu desaparece. Então, tanto os pais do passado quanto os pais do futuro ficam sem os filhos. A desculpa esfarrapada do anime, pelo menos no arco dos pais adotivos da Suzu no futuro. É que todo filho sai do ninho e vai descobrir uma nova realidade. Um mundo maior. Vai descobrir a realidade após a maturidade e tal. Por sua vez, como eles não são irmãos de sangue, porque eles não tem nenhum vínculo sanguíneo. Eles viram um casal. O Shu, por sua vez, ele é um machão escroto. Ele quase estupra a Suzu um tempinho ali. A Suzu é quase estuprada pelos bandidos do Akauma. Akauma? Como assim? Como é que eu não? O Akauma mesmo é quase por um grupo ali que o Shu vai lá e salva e ele mata eles. E depois ele mesmo é meio que um assediador. Porque ele é escrutão, assim. É um homem bem escroto, tá? Ele é bem escroto, com 16 anos. É bem toscão. Mas ele é toscão, mas é o protagonista. Então, nessa parte, você até releva. Você acaba relevando. É que é legal a parte de capa do aninho. Depois eu penso no caso. Mas o ponto dessa história de Jiro, que dá uma espécie de nó. Que é meio paradoxal até. Porque quando ela volta para o futuro, por exemplo. Depois que eles acontecem a guerra lá. Pera aí. Acontece o seguinte. Durante a batalha contra o Akauma. O Shu perde a batalha. A arma dele foi para o futuro, né? Obviamente. Lá no futuro, quando ela vai crescer e se tornar a Suzuko do futuro. E ele está no calteado ali no chão. Quase morto. E a Suzuto, de 17 anos. Salva o Shu, de 16 anos. Só que quando ela vai salvar ele, ela teleporta ele de novo para o futuro. E teleporta ela para o momento onde ela tinha parado. Tinha saído, né? Um pouco antes de ela ter a catástrofe acontecer. No mesmo dia onde a catástrofe acontecia de ela teleportar inicialmente ela. E o Shu pequenininho para o passado. Essa catástrofe ainda não aconteceu. Mas ela está ali com o Shu mais velho ali. Todo medieval. Sendo cuidado na era contemporânea. E nessa época onde ela está cuidando dela. Ela enxerga ela mesma como um doperganger. Determite um doperganger. Levando o Shu passear. Que é essa cena especificamente. Junto a essa usina de gás aqui. Ela enxerga essa cena. Sendo ela junto com ele. No presente. No presente contemporâneo. Ou seja, dá uma duplicata também ali. Onde ele enxerga ele mesmo pequeno. E ela enxerga ela mesma velha. Com a diferença de minutos de idade. Literalmente. Esses dois aqui vão ir para o passado. Quando explodir, né? Eles vão ir para o passado. E aí eles ficam perto dessa estrutura aqui. E quando explode para levar os dois para o passado. Leva os dois para o passado também. Então o Shu e a Suzu. Ficam no passado. Na era Tengoku. Vivem lá. Moram lá. Ela abandona o presente. Abandona a contemporaneidade. E de certo sentido volta para casa. Ele por sua vez. Em vez de voltar para casa. E morar no presente contemporâneo. Como não teria como também. Que ele já é um cara do Japão medieval, né? E já perdeu todos os trajetos da era contemporânea. Ele por sua vez. Ele fica como se fosse sequestrado do futuro. Ela não pertenceu ao futuro inicialmente. Embora tenha morado por um tempo no futuro, né? Mas ele pertencia. Só que agora ele não pertence mais. Ele literalmente foi a sequestrada da família. E fica no passado com ela. Ela também vai para o passado de novo, né? Agora com mais velha. Com 17 anos. Então ela abandona a família dela. Que adotou ela. E ele por sua vez. Abandona a família dele morrendo. Literalmente os dois tecnicamente morreram, né? Nessa explosão. Porque eles foram para o passado, né? No presente eles estão dados como desaparecidos ou mortos, né? Ninguém fala sobre isso. Que é um furo do anime, aliás. É um furo da história. Porque a história não pega a parte mais dramática das famílias. Né? Que poderia, mas não pega. Isso é um defeito. Mas... Na prática eles ficam na era Tengoku. Ambos. Sendo então o Shu. Alguém que veio do presente. Do futuro. E a Suzu. Alguém que já pertenceu ao passado. Mas tem a habilidade de quando está à beira da morte. Com chamas ou uma coisa assim. Não é explicado. O poder dela também é tudo tirado da bunda. Né? Não tem explicação nenhuma. Só tem a luta da Akauma com o Shu e tal. Isso aqui. Que esse cara não é Akauma. O cara que é fortão e grandão. Né? E seu anime, tá? Ele tem vários buracos. Ou vários paradoxos. Ou várias incongruências. Ela casa com ele. No fim da história. Né? Ele volta pra casa. Pra família adotiva dele. Ela por sua vez. Abandona completamente a família adotiva dela. E volta pra família original dela. Mas eu não sei quem é a família original dela. Que eu nunca mostro. A mãe nem o pai dela. Dela pequenininha. Mas de tudo modo. Fica meio que fechado assim. Mas é um mal estar estranho. Porque a história é bugada, tá? Como se percebe aqui. Dá uns... Dá uns... Uns revertério. Dá uns bugs lazarentos na história. Mas mesmo que esses bugs. Essas coisas tortas. Essas coisas estranhas. Essas coisas bizarras. É bacana. É bacana. É uma história singela. Sem nenhum tipo de ganância. É uma história bastante pontual. Onde a Homiko Takahashi. Apresenta com a sua criatividade. Monstro. E a sua liberdade. Ela é muito livre, cara. O Takahashi é muito legal. O mundo de fantasia dela é muito... É muito suas próprias regras. É meu universo. Eu faço o que eu quero. Ela faz o que ela quer mesmo. E eu achei muito bonito, assim. Assim. É agradável, tá? Não é perfeito. Como eu disse, tem vários bugs na história. O próprio roteiro é todo estranho. Mas você aceita e leva em frente, tá? Porque aqui, cara... A Homiko Takahashi, velho. Cara, ela é foda, mano. Ela é foda. E, tipo... A história é estranha. Dá um certo mal-estar. Mas não. Mas o tempo é meio satisfatório. Ao mesmo tempo é meio irritante. Porque dá esses... Paradoxos. Mas é satisfatório o desfecho desse OVAzinho de 50 minutos. Eu gostei. Claro. O traço é dela. A direção não sei quem dirigiu nem nada. Mas é coerente, assim. É, tipo... É bastante a personalidade. É bastante a vibe. O Homiko Takahashi. É... Claro que é uma história curta, né? Não é uma história de longo alcance. Então, as histórias longas da aula também são cheias de furos, né? O Homiko Takahashi. O Homiko Takahashi. O Homiko Takahashi. Qualquer história que você pegar de Homiko Takahashi. Ela não tem um primor de roteiro. Assim, nunca. Nunca. Ela é sempre... Minhas regras, meu universo. E tá tudo bem. Tá? É bem fantasia mesmo. E é isso. Você tem que seguir a vibe dela, assim. Porque a Homiko Takahashi é uma... Uma fantasia leve. Uma fantasia básica. É muito agradável. É muito gostoso. Mas é infantil juvenil, assim. É uma coisa bastante Turma da Mônica, certo sentido. Não tão Turma da Mônica assim, mas... É bastante acessível, né? E eu adoro, cara. Eu adoro ela. E adoro essa história também. Acho muito interessante. A história em si tem uma premissa bem legal. Apesar da execução e da bagunça. Né? Os personagens são carismáticos. Apesar do Xuxo ser um bosta quando adulto. A Susa é bacana em todos os sentidos. É... Não tem nenhum outro personagem que se destaque na história. Acho que são esses dois mesmo. Ela é muito fofinha quando criança. Muito kawaii. Ela leva pouco destaque quando criança. Ela leva muito mais destaque quando adulto, né? Porque a história circunda em volta dela. E é isso. É uma história... Meio que sem fim. Meio que acaba e não acaba. Meio bugada. Que tem um desfecho meio estranho. Eles vencem o Lakauma, mas não vencem. Porque, na verdade, nem mostra quem venceu o vilão. Já que ele foi teleportado pro futuro. Ninguém fala o que aconteceu com o vilão da história. Fica em aberto. Não sei se os caras do Vilarage venceram ele depois, no fim das contas. Eu sei que ele tinha um ferimento no pescoço que o Shu causou nele. Que era um ferimento bastante grave. Né? Mas não sei se isso aí causou algum tipo de morte. Não sei. Mas ele machucou o Lakauma de maneira bem pontual, assim, né? Na batalha que ele teve com o Lakauma. Mas que é essa lança, aliás, que ele enfia no pescoço do cara. Não, essa aqui é a facena de espada ali. Essa facena de espada é outra. Que ele mata os vilões que tava tentando estuprar a Suzu. Mas é isso, cara. É bem interessante a obra em geral, né? Pra vocês podem ver. Mas curtindo aqui a tela. Cara, eu recomendo, vai. Apesar de ser meio torto, assim. Vale a pena. Porque é torto, mas é agradável. Aquele negócio da sessão da tarde. Que você vê de maneira descompromissada. De maneira livre e tal. E funciona. Apesar de ser bugado, né? É tipo uma história agradável em geral, eu acho. Eu, pelo menos, achei agradável. Aí, não sei, né? Bom, é minha opinião, né? Minha visão sobre a obra em si. E sobre a minha apreensão sobre a história. Mas vejam aí. Cargo como vocês conseguirem ver. Baixem aí. Se quiserem, eu indico onde baixar e tal. E é isso. Esse é o review de um anime de OVA. De FD. De domingo, tá? Daí, da próxima vez. Tomara que eu consiga ver um filme. Eu fiz a cagada de começar a jogar videogame. E eu tô fudido. Porque quando eu começo a jogar videogame. É uma minhas olheiras. Eu durmo três horas por dia. Eu tenho esse vício. Ai, meu Deus do céu. Todo meu tempo livre. Eu começo a me sugar. E aí, eu começo a ficar. Eu não vejo mais nada de game. Eu vejo só o básico ou o obrigatório. Daí, eu começo a ficar totalmente pilhado em jogar videogame. E eu amo videogame, cara. Eu não posso, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer esse tipo de coisa. Porque eu realmente varro a noite. Esse é o tipo de perfil que eu tenho. Por isso que eu não jogo quando eu trabalho. Mas, cara. Eu não sei como é que vai ficar a rotina de filme. Porque eu... Tá latejando na minha cabeça a vontade de jogar o dia inteiro. O dia inteiro. Eu acordo cedo pra tentar jogar. Eu fico isso na cabeça o dia inteiro. Na merda. Mas eu adoro. Eu amo. Enfim, penso. Mas é isso. Até mais aí, pessoas. E falamos aí. Até mais. Obrigado.